MÚSICA Befiro ser essa metra na fó de ambulante Befiro ser essa metra na fó de ambulante Eu vou lhe dizer, agora forço do que eu disse antes Eu prefiro ser, sabe pra não fazer amor Vou dizer aquela velha que me alfama no sol do sul Vou dizer aquela velha que me alfama no sol do sul Por que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, eu sou estrela Se hoje eu lhe odeio, eu sou estrela Eu vou lhe dizer, agora forço do que eu sou Eu vou lhe dizer, agora forço do que eu disse antes Quero viver nesta metáloga de ambulância Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Por que ter aquela velha filha formada em sonho Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã tem amor Se hoje eu li alguém, amanhã tem amor E tem amor, e tem amor E faça amor, eu sou o ator É chato chegar ao abrigo e ativo no estampo E quero viver nessa metamorfose ambulante Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Por que ter aquela velha filha formada sobre tudo Pelas coisas que vêm na cabeça E que se a gente tiver Continuar sendo essa metamorfose Que a gente continue sendo A metamorfose Para o bem, sempre Valorizando amigos, família E o companheiro A metamorfose tem que ser Para melhor, sempre Não vou entrar numa paranoia De que está muito Família Amigos e família E aqui nós estamos Numa grande família nesse momento Com certeza Só levaremos coisas boas Nessa noite Porque Raul Santos Feixas Deixou o seu legado De coisas positivas Porque metamorfose Somos todos Desde essa planta Tudo que se move E aí A CIDADE NO BRASIL